Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho compartilhar com vocês essa novidade. Muita gente tem me pedido e tem assim me cobrado bastante. Na verdade eu nem estava pensando nisso, porém, para que eu pudesse ajudar muitas pessoas que ainda têm dificuldade com o designer de sobrancelha, eu resolvi montar um curso para as pessoas que estão começando, para os iniciantes ou até mesmo para quem tem algumas dúvidas. Eu resolvi montar um curso passo a passo, explicadíssimo, muito bem detalhado, tudo que vocês devem aprender sobre uma designer de sobrancelha de sucesso, porque vocês vão, a partir daí, encontrar o caminho do sucesso, vocês podem ter certeza. Então, eu resolvi fazer esse curso para vocês com 15 aulas online sobre designer de sobrancelha. Nesse curso você vai aprender depilação com cera, na sobrancelha, depilação com a pinça, você vai aprender designer de sobrancelha masculino, designer de sobrancelha feminino, visagismo, visagismo, sobrancelha de rena e muito mais. Tudo, 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 todos os segredos da Ana Designer estará dentro desse curso. E eu gostaria muito que você que me pediu, vocês que, né, tenham vontade de adquirir esse curso e serem empreendedores de sucesso, que adquirem esse curso agora, no botãozinho ali abaixo do vídeo, por um precinho muito especial, que eu fiz com muito carinho, muito amor para vocês. Adquira esse vídeo e seja uma profissional de sucesso. Um beijo no coração de vocês e eu encontro vocês lá dentro do curso.